Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Itaú Personalite Innova, fazendo pontos renderem mais pontos no programa de fidelidade e ampliando o grupo de clientes de cartões com isenção da anuidade. Novidade do Itaú! É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Opa Leandro, tudo bom? Pessoal aí do Cartões de Crédito Alta Renda queria agradecer principalmente as dicas do canal e também especial ao Leandro Vieira que essa semana, na segunda-feira, já foi contemplado com ela na King Diners Club, chegou para mim. Muito obrigado aí, viu? Abraço! Gente, a assessoria de imprensa do Itaú mandou uma nota sobre a novidade dos pontos em dobro dos cartões Itaú Personalite. Vamos à nota então! Itaú Personalite Innova, fazendo pontos renderem mais pontos no programa de fidelidade e ampliando o grupo de clientes do cartão com isenção de anuidade. Pontuação acumulada vai render novos pontos de acordo com a faixa fixa. Clientes continuam com liberdade de escolha para uso dos pontos, que podem virar crédito na fatura ou produtos de diferentes categorias do Marketplace do IUP. Outubro chega com ótimas notícias para quem tem conta no Itaú Personalite. Agora, além de continuar contando com a possibilidade de converter seus pontos em crédito na fatura ou diferentes produtos, os clientes Itaú do segmento vão vê-los render mais pontos. Somando a isso, um número maior de pessoas poderá ter isenção de anuidade em cartões premium. As iniciativas chegam como atenuantes para o momento da economia contraída e de uso limitado da pontuação de fidelidade devido ao comprometimento da atividade turística. A partir de 1º de outubro de 2020, os pontos acumulados pelos clientes vão render mais pontos no IUP, nova plataforma de compras e benefícios do Itaú. A nova vantagem vale para clientes que mantenham investimentos de qualquer valor com o Itaú peso da LIT e poderá ser usada para diminuir o valor mensal da fatura do cartão ou na compra de produtos de experiências do Marketplace do IUP, como alternativas para opções relacionadas às viagens. A segunda novidade reforça ainda mais relacionamento com investidores. Clientes Itaú Personalite, com investimentos a partir de R$ 250 mil, terão isenção da anuidade nos cartões Visa Infinity e Mastercard Black. Benefícios antes é disponível para apenas clientes com investimento acima de R$ 1 milhão. Pensamos maneiras de favorecer o poder aquisitivo do nosso cliente, reforçando o foco nos investimentos e em sua liberdade de escolha para transformar seus pontos em cashback na fatura ou milhares de outras opções no nosso programa de fidelidade. Diz Felipe Wey, diretor do Itaú Personalite. Quem investe conosco prioriza a qualidade do relacionamento com nossos especialistas e suas expertise na recomendação de ações para seus investimentos renderem mais. As iniciativas que implementamos agora reconhecem o valor desse relacionamento e recompensam o cliente com mais uma alternativa para fazer seu poder de compra crescer olhando para o aspecto a mais. Além de carteira de investimentos, contempla. Desde a chegada da pandemia, percebemos preferências diferentes dos clientes quanto ao comportamento de compras e formas de aproveitar seus pontos, mas, invariavelmente, estão todos com a mesma preocupação de preservar seus recursos financeiros, diz Carlos Formigari, diretor de cartões do Itaú Unibanco. Com pontos que rendem mais pontos, multiplicam-se as possibilidades para os clientes no IUP, onde eles podem encontrar produtos de várias faixas de preço e ofertas que contemplam desde as necessidades mais simples do dia a dia até objetos de desejo mais sofisticados, afirma. Gente, que legal! Nessa novidade, principalmente que os clientes dos cartões Itaú Personalite, Visa Infinite, Mastercard Black pagavam aí a anuidade ou que tinham que deixar aí um milhão de investimentos ou mais para ficar livre da anuidade dos cartões, agora, a partir de 250 mil, isenta totalmente a anuidade dos seus cartões Visa Infinite ou Mastercard Black. Além de você também poder usar a plataforma de serviços do Itaú, que é o programa de fidelidade IUP do Itaú também, você terá aí vários serviços contemplando aí mais benefícios e pontos para você que é cliente Itaú Personalite. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado esse vídeo dentro do nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho